Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta para mais um combate de MMA Amador Diretamente da academia BFTBH Tá aí, começando o combate entre Diogo Henrique vs Miguel Nobre Diogo com os detalhes nas luvas em azul e com shorts preto Miguel Nobre com os detalhes nas luvas em vermelho e com shorts e a caneleira branca Brancas Consegue chamar na guilhotina aí o Diogo Henrique A galera vem gritando o nome do Diogo Tira a cabeça dali o Miguel Tenta empurrar a cabeça do joelho ali pra ele poder fazer a montada e é isso que ele faz Conseguiu a montada, partiu pra cima do armlock Ih, ih Pegou e pegou bonito Miguel Nobre Linda finalização no primeiro round Sensacional, vamos pro anúncio oficial Uba Não, 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 não stepped qua Só que ele fiquei chasing Tinha O abrigo, o abrigo, o abrigo, o abrigo Vamos lá, o Sonato, a personal desse renato, o árbitro Marlon Ichi, que levantou a luta aos 38 segundos, doito e meio round. Sendo assim, vitória por finalização, a NBLOP de... MIQUEÉEL! MUIQUEÉEL! Aplausos